Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar pra vocês uma receitinha de iogurte natural. Tudo que a gente vai precisar é um litro de leite, aqui tem um litro de leite, e aqui tem um iogurte natural, ó, tá? Ele tem que ser integral pra dar certo. E aqui agora a gente vai colocar, esquentar o leite, e a temperatura ideal vai ser quando você colocar o dedo ali, aguentar 10 segundos sem queimar o dedo, né? Vai ser a temperatura ideal. Daí, quando tiver a temperatura ideal, eu mostro pra vocês a hora que a gente vai adicionar o iogurte no leite, tá? Eu coloquei aqui já o meu leite a ferver. Na realidade, é a esquentar, né? Porque a gente não pode deixar ele criar nata. Caso ele crie nata, é... não tá focando, gente. Mas caso ele crie nata, a gente vai tirar a nata pra colher, tá? É só deixar o leite esquentar mesmo, daí eu mostro o outro, o que vocês têm que fazer. Ó, gente, aqui, então, eu tirei, né, meu leite ali do fogo, ó, e já tá... Se você conta 10 segundos aqui, ó, pode ver que não tá doendo meu dedo, minha mão tá limpa, tá bom? Lavei a mão aqui agora. E daí, o que que a gente vai fazer, ó? Aqui eu abri o iogurte, a gente não vai virar direto aqui, tá? A gente vai colocar aqui no potinho, ó. Eu vou raspar aqui, vou colocar aqui. Ó, gente, aqui, então, eu raspei o iogurte. Agora, a gente vai pegar uma concha, ó, com essa aqui, e a gente vai botar um pouquinho desse leite, ó. Um pouquinho desse leite nós vamos colocar aqui no iogurte. Vou botar um pouquinho mais, ó. Agora, nós vamos... Só dar uma mexidinha assim, ó. E agora, tá pronto. Eu só vou tirar o leite dessa leiteira. Já mostro pra vocês. Ó, gente, eu coloquei aqui nesse refratário de vidro. E agora, a gente vai pegar aqui o leite com o iogurte que a gente misturou. E vamos colocar aqui, ó. Agora, aqui, a gente vai dar uma leve mexidinha. E agora, a gente vai colocar um pano ou uma tampa. E vamos deixar descansar. Eu vou botar a tampinha aqui, ó. Nós vamos deixar tampado, descansando por 12 horas, tá? Depois que ele tiver descansado 12 horas, eu venho mostrar pra vocês como ele ficou. Ó, gente, passaram 13 horas e meia, tá? Aqui, eu já abri a tampa pra ver como ele ficou, ó. Ele ficou super consistente, ó. Tá vendo? E agora, a gente vai levar na geladeira por pelo menos 4 horas. Que ele vai ficar mais consistente ainda, tá? E depois que passar as 4 horas, eu venho mostrar pra vocês. Eu tiro um pouquinho e mostro a consistência dele, tá bom? Ó, gente, então aqui, passaram-se algumas horas, ó. Vou mostrar pra vocês o resultado do nosso iogurte. Olha como ele ficou cremoso. Ó. Vou colocar aqui nessa tacinha. Eu vou ver se eu consigo gravar de pertinho. Olha só, gente. Ele ficou bem cremoso. Ó. Eu vou provar aqui. Ó. Nossa, ficou bom? Uhum. Eu colocaria só um mel aqui. Nem precisaria de mais nada. Ficou muito bom. Muito cremoso. Tá? Então, esse foi o vídeo de como fazer iogurte natural caseiro, né? Rendeu aqui, acho que um litro, um pouquinho mais. E esse foi o vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau. Gente, quero dar uma diquinha pra vocês, ó. Eu vou usar o mesmo potinho. Eu tava esquecendo, né? Mas eu vou usar o mesmo potinho que a gente fez o iogurte, ó. Eu vou colocar esse iogurte aqui. Tá vendo, gente, como ele ficou consistente? Ó. Muito cremoso, ó. Ó. Demora a cair da colher. Ó. E eu vou usar, eu vou guardar esse aqui, ó. Daí, agora, a próxima vez que a gente for fazer iogurte natural, a gente vai usar esse potinho aqui. E nós não vamos gastar com o iogurte natural. Tá bom? Então, essa é a diquinha também que eu queria dar pra vocês. Nós vamos guardar. E a próxima vez que a gente for fazer iogurte natural, a gente vai usar esse aqui. Tá bom? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.